Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Então meus amores, esse último final de semana eu estive em São Paulo pra participar de mais uma edição da Beauty Fair. Eu já quero aproveitar o vídeo e agradecer a todas as lindonas que estiveram por lá, que tiraram foto comigo, por todo carinho. Eu realmente fiquei muito feliz, me deu até mais um ano, sabe, de continuar correndo atrás, de criar cada vez mais conteúdos legais e conteúdos bacanas pra compartilhar sempre aqui com vocês. E gente, lá teve muitos lançamentos, muita coisa legal, mas uma delas me chamou muita atenção e foi a primeira que eu testei e é claro que eu já vim compartilhar essa resenha, essa dica aqui com vocês, que é a magia de unicórnio, que é um cero que a Colos lançou, gente. É um cero de beleza, que ele não é simplesmente um pré-maquiagem, ele é um tratamento pra sua pele. Hoje eu fiz a resenha bem completinha, eu fiz um take mostrando em detalhes o produto pra vocês, todas as funções, todos os detalhes e, é claro, todos os benefícios dele. E mostrei pra vocês duas formas de usar ele, gente, no seu dia a dia, tanto pros cuidados com a sua pele, tanto pro pré-maquiagem. Então é um vídeo bem legal, é um lançamento, gente, que tava simplesmente assim, ó, enlouquecendo todo mundo lá na Beauty Fair. E eu tenho certeza que você também vai amar conhecer. E se vocês querem ver um vídeo ou vários vídeos, resenha, maquiagem, testando todos os lançamentos que eu trouxe lá da feira, é só você deixar o like no vídeo, que se esse vídeo bombar de likes, eu trago vários vídeos mostrando todos esses lançamentos, essas novidades aqui pra vocês, combinado? E é isso, meus amores, se vocês querem conferir a resenha, confira o vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, já ativa as notificações e, é claro, compartilha o vídeo pra me ajudar na divulgação. Bora lá conferir que tá bem legal! Bom, donos, vamos então falar um pouquinho mais sobre esse super lançamento da Colos, que é o Magia de Unicórnio. O Magia de Unicórnio, gente, ele é um cero antioxidante e embelezador. Ele é indicado pra aprimoramento da pele, ele é altamente rico em extratos naturais, gente. Ele é uma solução que proporciona a pele visivelmente mais jovem, saudável, graças à ação dos ingredientes que contêm nele, que é o extrato de açaí, o blueberry, goji berry, elderberry, tamarindo e baunilha, que são todos ingredientes ricos em antioxidantes e vitamina C, tá? Ele vem nessa embalagem em conta-gotas, é super bonitinho, são 30 ml, ele não é nada oleoso, gente, e ele não tem nada a ver com aquele famoso farsalho, tá? Então, assim, nem vale uma comparação com ele, porque ele realmente é um cero embelezador. Ele tem essas micropartículas, como vocês estão vendo, de brilhinhos, mas que fica super discreta na pele, gente, muito discreta mesmo. Não parece que você tá com glitter no seu rosto, não, tá? E ele é bem uma aguinha mesmo, como vocês estão vendo, ele escorre, mas depois que você espalha ele, gente, porque ele rende bastante, sabe? Depois que você espalha ele por todo o rosto, ele fica super sequinho, a pele absorve ele totalmente. Bom, minhas lindonas, a primeira forma que eu tô usando ele desde que eu recebi é com meus cuidados com a pele mesmo, tá? Então, na parte da noite, principalmente, assim que eu lavei o meu rosto, tonifiquei, deixei tudo limpinho, eu aplico apenas algumas gotinhas por toda a minha pele, não precisa de ser uma quantidade grande, porque ele rende bastante, e você espalha ele, gente. Ele tem um cheiro super suave, um cheiro, assim, cítrico, sabe? Um cheiro refrescante, eu gostei muito. E aí você espalha ele por todo o rosto, e em seguida você vem aplicando o seu creme hidratante, o seu tratamento anti-idade, o que você usa normalmente na sua rotina de cuidados com a pele, tá? Ele mesmo já vai estar tratando ali sua pele com todos os benefícios que eu já disse pra vocês, mas sempre que você aplicar um serum, e em seguida você vier com o seu tratamento, com o seu hidratante, ele vai potencializar o efeito. Então, o resultado dos dois juntos, gente, vai ser uma pele extremamente bem cuidada, uma pele bonita e viçosa. Eu tô adorando demais, gente. Tem pouco tempo de uso, somente com o uso regular, que a gente vai conseguir ver os efeitos mesmo que ele traz pra pele. Mas de início eu já posso dizer pra vocês que as minhas primeiras impressões são ótimas quanto a ele. A segunda forma de você usar ele é como um pré-maquiagem. Ele, além de estar ali cuidando da sua pele, tratando com todos os benefícios que ele traz, ele também vai ajudar a deixar a sua pele mais bonita pra maquiagem, vai ajudar ela a durar mais tempo e manter a pele sequinha. Então, com a minha pele limpa, eu espalho ele por todo o meu rosto, deixo ele ali uns 2, 3 minutinhos pra pele assentar e absorver todo ele, e aí em seguida você pode aplicar o seu primer, o seu hidratante, ou até mesmo o seu protetor solar. No caso desse dia, como era noite, eu apliquei o meu primer, e em seguida eu venho aplicando a minha base, gente. Ele, como eu disse pra vocês, tem micropartículas de brilho, mas não fica aquela coisa com glitter, tá? Fica super discreto, ele deixa um visto natural na pele, uma pele, assim, bem refrescante, uma pele cuidada, mas é claro, como eu já disse pra vocês, que os reais benefícios que ele vai trazer, a gente só vai conferir com o tempo. E essas são as minhas primeiras impressões. E então, meus lindonos, me contem aí o que vocês acharam desse super lançamento da Colos. Eu confesso que eu conferi muitas coisas legais, muitas novidades lá na Beauty Fair, mas essa daqui, gente, com certeza, sem dúvidas nenhuma, foi a que mais me chamou a atenção, a que eu mais fiquei super curiosa pra testar, e a primeira que eu testei também, e é claro que eu corri pra vir compartilhar essa dica com vocês. Esse produto, gente, vocês encontram em lojinhas de make online, em perfumaria, Colos é super fácil de encontrar, e o preço da Colos é bem bacana também. Pelo que eu vi, gente, a média de valor que vai ser vendido esse produto é de R$25 a R$30, mas é claro que isso vai depender da região onde você mora, os preços podem ser mais altos dependendo da região, ou até mais barato, né? Mas é uma super dica, gente, porque isso daqui não é simplesmente uma frescurinha de make, é um tratamento pra sua pele, além de deixar a sua pele mais bonita, de estar cuidando ali da sua pele, tanto na sua rotina de cuidados diário, tanto antes da maquiagem. Então, gente, simplesmente vale super a pena, resumindo tudo, né? Vale super a pena vocês investirem nessa magia de unicórnio. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa resenha aqui no canal. Se vocês querem ver mais resenha com os lançamentos babados que eu trouxe lá da Beauty Fair, é só você não sair do vídeo sem deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, já ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso por hoje, meus amores. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.